Quando você toma um gol, se você observar num jogo decisivo, vai ter pelo menos um ou dois jogadores fazendo assim, vamos lá, ainda dá. Mas quando você vê os onze jogadores assim, tipo assim, acabou as forças, acabou, não dá mais. É porque entregou a toalha, entregou o jogo mesmo, jogou a toalha. E quando eu vi aquilo, observando, eu falei, caramba, temos que ir pra cima agora, pra cima desses caras que nós vamos ganhar esse jogo. E aí olha pra frente, levanta a cabeça e o Gabi tá assim, né, tipo, no espaço, no espaço. O Bruno Henrique, ele fazendo assim, e eu faço o lançamento, foi quando o Gabi protegeu bem, o pneu escorou e foi aquele gol. E quando eu vi aquela bola quicando assim, o Gabi chutando, eu tô bem no meio do campo assim, vendo, né, a bola balançar a rede. Pô, ali, cara, foi uma emoção muito grande. E aí